Fótons e a perda do determinismo. Nós falamos um pouco sobre a teoria de Newton, lei de Newton, e lá nós tínhamos uma coisa muito interessante, porque nós resolvíamos as equações de movimento, o F igual a MA, a gente calculava o X de T. Ou seja, a gente calculava a posição da partícula e determinava exatamente onde a partícula estava e iria estar no futuro. Então, a gente disse que esse tipo de teoria é uma teoria determinística. As teorias clássicas, elas são teorias determinísticas. E a gente vai ver agora que só do fato, se a gente for olhar com um pouquinho de cuidado, um pouquinho mesmo de cuidado, só o fato da gente dizer que fótons existem, a gente perde determinismo. Então, vamos começar? Então, olha só, o Einstein, o Albert Einstein, foi ele que, o Einstein não cunhou o nome fótons, tá? Quando a gente for falar de efeito fotoelétrico, eu vou dizer para vocês, o Einstein não cunhou esse nome fótons. O Einstein, ele chamava de quanta de luz. Se vocês lerem o trabalho do Einstein, vai estar escrito quanta de luz, ou quântum de luz no singular. Então, o Einstein, ele, com muita relutância, ele escreveu o seu artigo sobre efeito fotoelétrico, porque no seu trabalho, ele tinha que supor que a luz era composta de pequenos pacotes de energia. Ele tinha que supor que a luz era composta de pequenos pacotes de energia, ou quanta de luz, ou quântum singular de luz. E, posteriormente, passou a ser chamado de foto. Por quê? Nessa época, isso em 1905, tá? Antes de 1905, havia uma teoria chamada teoria de Maxwell, pessoal. E essa teoria é uma teoria muito bem sucedida. A teoria de Maxwell era uma teoria muito bem estabelecida. E na teoria de Maxwell, conseguiu-se mostrar claramente que a luz era uma onda eletromagnética, lembra? Com uma frequência e um comprimento de onda. Isso foi um dos principais resultados da teoria de Maxwell. Que a luz era uma onda eletromagnética. Você imagina o Einstein vindo depois e tendo que ajustar para colocar a ideia de que a luz era composta de pacotes de energia. Note que há uma diferença muito grande. A gente vai ver, tá? Olha só. A onda é uma grandeza contínua. Pacote de energia é uma coisa discretizada. Então, funciona de maneiras diferentes. E o Einstein lá, ele supôs que esses pacotes de energia, a luz é como se fosse vários pacotinhos de energia, cada pacote de energia tinha energia HF. onde H era a constante de Planck, que Planck havia definido lá na teoria do corpo negro, teoria da radiação de corpo negro. Constante de Planck, que é o 6,63 vezes 10 a menos 34 Joules vezes segundo. Então, o Weiss falou, olha, a luz é composta de pacotes de quântum, de luz e cada um desses quântum tem energia HF. Então, se você recebe dois quântum de luz, você recebe dois HF. Três quântum de luz, três HF. Se tiver só um quântum de luz, é HF de energia. E, só uma observação, os fósseis possuem uma energia muito pequena. Por que ele possui uma energia muito pequena? Porque essa constante, ela é muito pequena. Por mais que a frequência esteja na ordem de gigahertz, a constante H está da ordem de 10 a menos 34. Então, a energia de um quântum de luz é muito baixa. Só que é interessante que os nossos olhos, eles são detectores fenomenais. Só para você ter ideia, os nossos olhos, eles são capazes de detectar até cinco fotos. Se cinco fotos baterem na sua retina, o seu olho consegue detectar esses cinco fotos. Para você ver que nível de detector é esse. Então, é questão de observação. Vamos falar um pouco de polarizador. O que é que um polarizador faz? O polarizador, o que é que ele faz? De um lado, chega a luz, e geralmente essa luz, lembra? Tem um campo elétrico associado a essa luz. Só que essa luz, quando ela é formada de uma maneira muito geral, esse campo elétrico, ele oscila em todas as direções possíveis. A gente diz que essa luz, ela não está polarizada. O que seria polarizada, pessoal? É estar em uma direção específica. Só que quando essa luz passa pelo polarizador, o que é que acontece? Quando a luz passa pelo polarizador, ela vai sair em uma direção específica, como está aqui na figura, está vendo? Ela passa a se deslocar na direção X, como está aqui. O restante, a outra parte, ela é absorvida pelo polarizador. Então, é isso que o polarizador faz. Ele polariza a luz. É isso que ele faz. Ele pega uma luz que é não polarizada e transforma em uma luz polarizada. Tudo bem? Aí você pergunta, mas qual a relevância que isso tem? Se você sabe que o eixo do polarizador está na direção X, você sabe que se passar a luz, você sabe que essa luz que passou, o campo elétrico dela, é campo elétrico, tá? Esquece o magnético por enquanto. O campo elétrico dela vai estar oscilando na direção X. Então, você vai saber isso. Como luz é energia, a parte que foi absorvida, que não passou, ela se transforma em calor. Energia térmica, né? Tudo bem? Energia térmica. Ou seja, a energia interna do polarizador aumenta. Então, ele esquenta. Então, passa uma parte. Então, é isso que o polarizador faz. A gente, normalmente, coloca... Se vocês forem olhar, nos laboratórios, o pessoal geralmente usa um polarizador assim, um formato circular. E aí, vamos pensar que a luz vem nesse sentido aqui, ó. Vem a luz aqui, toda sem estar polarizada. Ela bate no polarizador. Quando ela bate, o campo elétrico dela está nessa direção e sentido aí. Está vendo? A luz que está na direção dos traços, ela vai ser absorvida e só vai ser absor... Passar a luz que estiver na direção X. Então, a gente pode fazer o quê? Vou apagar aqui. A gente pode, olha só, decompor essa luz em uma componente X e uma componente Y. Então, a componente Y que está na direção das divisórias vai ser absorvida e só vai passar essa componente aqui, ó. E zero, cosseno alfa, porque tem um ângulo. O campo elétrico é esse aqui, né? Cosseno alfa na direção X, cosseno alfa na direção X e seno de alfa na direção Y. Só que esse termo aqui, essa parte, é absorvida pela divisória e a outra parte passa. Então, o que vai ser visto do outro lado do polarizador? Do outro lado do polarizador vai ter... Não vai ter o campo elétrico completo, vai ter E, cosseno. É isso que vai passar de luz para o outro lado, de luz para o outro lado. Essas cadeias, pessoal, as cadeias verticais aqui, geralmente são cadeias longas de carbono. Então, geral, eles pegam o que eles fazem. Eles alinham essas moléculas gigantes que contêm carbonos em uma determinada direção. Aí, qualquer luz que passar naquela direção vai ser absorvida. Qualquer luz que passar perpendicular naquela direção vai passar. Então, é assim que é construído os polarizadores. E o que a gente sabe? A gente sabe que a energia do campo eletromagnético, pessoal, eu acho que vocês aprenderam isso no curso de eletromagnetismo, é proporcional ao campo elétrico elevado ao quadrado. Ou seja, o que a gente chama de intensidade da luz, aqui a gente fala de intensidade, né? A intensidade da luz, que, se você se lembra, a intensidade da luz tinha a ver com o vetor de pointing, é proporcional ao quê? Ao campo elétrico ao quadrado. Então, a intensidade da luz, antes dela atingir o polarizador, é isso aqui, tem a ver com isso aqui. agora, a intensidade da luz depois que ela sai do polarizador, agora tem a ver com isso aqui. Ou seja, a intensidade da luz antes é E0 ao quadrado. A intensidade da luz depois não é E0 ao quadrado, vai ser da ordem de E0 cosseno alfa ao quadrado. E vamos lembrar, pessoal, que cosseno é menor do que 1, sempre. Cosseno de alfa é menor que 1. Cosseno de alfa é menor que 1. Então, um número que é menor que 1 elevado ao quadrado fica menor ainda do que 1, continua sendo um número menor que 1. Então, essa intensidade é menor que essa, porque uma parte foi absorvida. Isso falando em termos de ondas. Então, a gente diz o seguinte, a fração da energia que atravessa o polarizador é cosseno ao quadrado de alfa. E a pergunta que a gente poderia se fazer é o seguinte, mas o que isso significa para os fótons? Por quê? Quando a gente fala de foto, teoria de Einstein, é isso que está na cabeça do Einstein, né? Tem foto, a luz, a onda, a gente entende muito bem. A gente vê aqui nesse slide aqui, tem uma onda vindo e ela passa no polarizador. Mas a pergunta, o que isso significaria para fótons? Nós temos fotos que são idênticos, pessoal, e às vezes eles passam pelo polarizador e às vezes eles não passam. então o que isso quer dizer é o seguinte, às vezes o fóton vai passar pelo polarizador e às vezes ele não vai passar. Lembre-se que não dá para passar meio fóton pelo polarizador. Não dá. E eu posso mandar um fóton de cada vez. Então, às vezes o fóton passa e às vezes ele não passa. É simples. Tudo bem? Assim, pessoal, nós perdemos o quê? Nós perdemos uma coisa interessante, nós perdemos a previsibilidade da teoria. Porque às vezes o fóton vai passar e às vezes não vai passar. Exatamente. A gente vê o seguinte, não tem como passar meio fóton. E a gente vai ver uma coisa muito interessante, pessoal. Eu posso mandar um fóton de cada vez. Eu posso mandar um fóton de cada vez. E às vezes ele vai passar e às vezes ele não vai passar. tá? ondas é um caso. Quando a gente vai falar de fótons, o máximo a gente pode dizer o seguinte, às vezes ele passa e às vezes ele não passa. Ou seja, eu perdi aqui o determinismo. Eu não posso dizer se o fóton vai passar ou não. É probabilístico. É indeterminado isso. Às vezes ele vai passar, às vezes ele não vai. E isso deu um nó na cabeça do Einstein. Por quê? Porque o Einstein estava acostumado com uma teoria que era determinística e aí o Einstein falou assim, não, existe alguma... Lembra-se, pessoal, que isso são os primórdios da mecânica quântica, da física quântica, tá? O Einstein pensou o seguinte, não, existe uma coisa muito errada com isso. Tentando entender o que estava acontecendo. E o Einstein falou assim, não, existe uma coisa muito errada com isso. Tem alguma coisa aí que nós estamos perdendo. O Einstein falou bem o seguinte, a gente não sabe se o fóton vai passar ou não. não é por causa de uma... que a teoria tem alguma coisa especial. Não, é porque tem alguma coisa que a gente não sabe ainda. E aí ele falou assim, existe algumas variáveis, essas variáveis nós não estamos vendo, ele chamou essas variáveis de variáveis ocultas, pessoal. E o que acontecia? Nós achamos que os fóton são idênticos, tá? Lembre-se que os fóton são idênticos, tá? Eles são iguais. Porém, com essa variável oculta, eles deixariam de ser idênticos e a gente conseguiria determinar qual fóton foi e se ele passou ou não passou. Note que a grande sacada tá aí na questão dos fótons serem idênticos. Não tem como eu discernir um fóton do outro. E o Einstein falou, não, se a gente consegue discernir um fóton do outro, a gente consegue resolver isso. Então, tem algumas variáveis aí nesse problema que nós não estamos conseguindo ver e se essas variáveis estão ali, a teoria vai voltar a ser determinística. Então, a aposta que o Einstein fez, pessoal, não só que o Einstein fez, o Einstein era mais famoso, isso aqui é o chamado paradoxo EPR, que é Einstein, Rose, Podolks, eles falaram o seguinte, se essas variáveis ocultas elas existirem, essa é a suposição, eles falaram, elas têm que existir, elas estão ali, mas se elas existirem, a teoria volta a ser determinística. Então, no fundo, no fundo, eles estavam tentando contornar o problema e fazer com que a teoria quântica, que estava no seu início, voltasse a ser uma teoria determinística. Ou seja, que eles pudessem dizer se o fóton, eles lançam fóton, se ele vai passar ou não, determinar se ele vai passar ou não. Mas, ou seja, eles queriam dizer que os fóton na realidade não eram idênticos. A gente acha que ele é idêntico, por quê? Porque tem alguma variável que está oculta para a gente. Então, o Einstein diz o seguinte, é pelo fato de nós não sabermos quais são essas variáveis, é que nós recorremos a esse expediente das probabilidades. Então, a gente fala assim, ah, é probabilístico. Justamente por eu não conseguir discernir um fóton do outro, pelo fato de terem essas variáveis que são ocultas a nós. E, aí ele falou, então essa teoria que está sendo montada era uma teoria que estaria incompleta. Ou seja, faltam as variáveis ocultas na teoria. Então, na cabeça do Einstein, uma vez essas variáveis ocultas sendo determinadas, a teoria seria completa e ela voltaria a ser uma teoria determinística, assim como todas as outras que eles já estavam acostumados a trabalhar. Então, o que salvaria a teoria clássica por Einstein eram as variáveis ocultas. Então, ele falou assim, se essas variáveis forem encontradas, vai ficar muito claro que a teoria é determinística e a gente não precisa ficar recorrendo à estatística ou probabilidade. Tem uma frase famosa do Einstein, não sei se vocês já ouviram, que nessas discussões aqui, que eram discussões acaloradas com pessoas muito importantes da época, o Einstein falou bem assim, Deus não joga dados. Então, foi nesse contexto, quando ele disse God doesn't play with dice, que ele falou Deus não joga dados, Deus não brinca com dados. Entendeu? Porque ele quis dizer o seguinte, Deus não fez uma teoria que seja probabilística. O Deus fez uma teoria, fez teorias que seriam determinísticas. Então, esse deixar ao acaso, deixar solto o Einstein, ele achava que isso ia de encontro totalmente os preceitos que ele tinha. Entendeu? Então, foi nesse contexto que Einstein disse essa frase. Porque ele realmente não gostou dessa ideia de uma teoria que é que é probabilística. ele achava um absurdo a gente fazer um experimento e você simplesmente joga um foto e você não saber, você não conseguir claramente se o foto vai passar ou não. Então, para ele, tinha algumas variáveis que o fóton carregava que faziam um foto ser diferente do outro. Então, para ele, isso estava muito claro. Ele falou, se essas variáveis existirem, a teoria fica determinística e ela se torna a teoria completa e a gente não vai precisar ficar recorrendo a esse negócio de probabilidades. Só que aí vem um cara chamado John Bell. O John Bell, o que ele fez? Ele montou, ele usou essas ideias do Einstein e falou, bacana, legal. Então, o John Bell, na época, ele trabalhava no CERN, tá? Lá no laboratório da LHC, no CERN, na Europa. Só que, apesar de trabalhar com física de partículas, o John Bell também dedicava muito tempo da sua vida às concepções fundamentais da mecânica quântica, tá? Na construção da mecânica quântica, entendimento mesmo da mecânica quântica. O John Bell, o que ele fez? Ele pegou, falou assim, olha só, se o Einstein estiver certo e existir essas variáveis ocultas, elas precisam satisfazer um conjunto de inequações. Então, o John Bell, ele foi além, ele montou uma teoria baseada nessas variáveis ocultas que o Einstein falou que falara que existiam, e ele falou, se essas variáveis ocultas existem, não tem jeito, elas têm que satisfazer um conjunto de inequações. E, em 1964, ele deduziu esse famoso teorema. Note só, pessoal, em 1964, foi logo ali, isso é muito recente, essas discussões começaram lá atrás, essas discussões começaram lá atrás e culminaram até 1964 e muitos aspectos, olha só, muitos aspectos da mecânica quântica ainda são estudados até hoje, até hoje. É uma teoria bem estabelecida, muito bem sucedida, mas muitos aspectos dela ainda são estudados até hoje. Aí, em 1964, ele deduziu um teorema chamado teorema de Bell, então, quando vocês ouviram, ele falaram assim, ah, teorema de Bell, aí vocês têm que ligar esse teorema, tem alguma coisa a ver com as teorias das variáveis ocultas lá que o Einstein, Rose e o Podolski aventaram. Então, em 1964, ele provou o teorema e, olha só que interessante, em 1964, ele provou esse teorema e mostrou essas inequações, falou, olha só, se essas variáveis existirem, elas têm que satisfazer esse conjunto de inequações. Em 1972, um pouquinho depois, a primeira de uma série de experiências, que vieram várias outras depois, mostrariam a violação da desigualdade de Bell, ou seja, esses experimentos mostraram que essa desigualdade, na realidade, não se satisfazia, ou seja, aquelas variáveis, o Bell mostrou que se as variáveis existissem, elas tinham que satisfazer as desigualdades, essas inequações, só que os experimentos mostraram que essas inequações não fechavam. Então, isso mostrou o quê? Que as variáveis ocultas, na realidade, não existiam, porque elas não conseguiam satisfazer os experimentos. então, o teorema de Bell, pessoal, ele é considerado como uma prova de que a teoria universal, ou uma teoria fundamental, tem que envolver mecânica quântica e tem que ser probabilística, não tem jeito. Ou seja, a teoria não está faltando nada, pelo menos em termos assim, de medida, não está faltando nada, então, essas variáveis ocultas, elas não existem, por quê? Porque as desigualdades de Bell não são satisfeitas experimentalmente. Então, assim, qual a conclusão? Podemos somente determinar se o foto passa ou não? Probabilisticamente. Não tem como a gente determinar precisamente se ele vai passar ou não, porque os fotos são idênticos e a teoria está completa, né? Diferente da ideia de Einstein, que dizia que a teoria estava incompleta, tá? O Einstein não acertou em tudo, tá? Em algumas coisas ele errou, isso é muito importante de ver isso, né? O Einstein, possivelmente, ele mais errou do que acertou, porque as pessoas só veem aquilo que o Einstein fez de certo, mas ele não vê aquilo que o Einstein não conseguiu acertar. E a gente estuda esse artigo, esse artigo, inclusive, é lido até hoje, tá? Como uma... É para a gente entender como que a ciência se desenvolve, tá? Só do fato dos fótons existirem, a teoria é probabilística, ela perde o determinismo, não tem jeito, tá? E aí, a pergunta que a gente pode fazer é o seguinte, como é que a gente vai descrever um fóton? O fóton é um quântum de energia, né? Como Einstein bem quis dizer. O físico Paul Dirck, que é um físico inglês, ele inventou uma notação matemática muito interessante para descrever o fóton, não só o fóton, tá? O fóton é elétrico, ele montou uma notação para a mecânica quântica. Então, se eu quero descrever, por exemplo, um fóton e ele está polarizado na direção X, vamos lá, o que seria um fóton polarizado na direção X? Um fóton que o campo elétrico está apontando na direção X, tá? Isso é um fóton polarizado na direção X. Eu vou escrever ele dessa maneira, ó. uma barra, fóton, dois pontos, X, fecha com esse, com esse sinal aí. Na direção Y vai ser assim, ó. Tudo bem? Então, isso é uma simbologia. Quando você olha para essa notação, você tem que falar, opa, então eu tenho um fóton que está polarizado na direção X. Vamos lembrar, pessoal, que a polarização de um fóton é designada pelo campo elétrico. Então, para onde o campo elétrico aponta, a gente diz, opa, o campo elétrico está apontando na direção X. Então, a polarização é na direção X, tá? Não tem a ver com o campo magnético, por exemplo. Então, olha só, então esse aqui é o fóton polarizado na direção X e esse é o fóton polarizado na direção Y. E se eu tiver um fóton polarizado na direção qualquer, alfa, fazendo um ângulo, por exemplo, com os eixos do polarizador, como é que fica isso? O que que eu faço? eu escrevo como uma combinação, como se fosse um vetor. Como que você faz para descrever um vetor que ele tem componentes I e J? Você escreve cosseno na direção I, seno na direção J, que é a mesma coisa. O fóton em uma direção qualquer, alfa, ele é cosseno alfa na direção da polarização X, seno alfa na direção da polarização Y. Então, esse fóton X e fóton Y, eles trabalham muito parecido como os versores I e J, lá do cálculo vetorial ou da geometria analítica. Então, resumindo, para fechar, na tentativa de salvar o determinismo por meio das variáveis ocultas, a tentativa não funcionou porque John Bell notou que era possível elaborar um experimento que implicaria que essas variáveis poderiam satisfazer uma inequação e o mundo seria clássico, né? O mundo voltaria a ser clássico e determinístico. No entanto, em 72, a tecnologia já era boa bastante para se testar as inequações e eles perceberam que a teoria das variáveis escondidas ou ocultas não era plausível. Ou seja, o mundo funcionava probabilisticamente não de maneira determinística.